Queridos irmãos, queridas irmãs, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa que vos cumprimenta é a sua irmã Cris Isabel Ferreira. Que Deus nosso Pai abençoe a sua vida, recompense o seu esforço. Os relógios marcam agora 18 horas com mais 7 minutos. Você que estava aguardando por este momento da oração, que Deus te abençoe, que Deus te faça crescer, que Deus te faça prosperar em toda a sua vida e toda a área da sua vida. Nós vamos orar neste momento, vamos buscar a Deus, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos clamar ao Deus que pode derrubar esses gigantes diante de você e te possa fazer mais do que vencedor. Oremos ao Senhor e clamamos a Deus nesta hora. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor como é bom estar na sua presença, como é bom glorificar o seu nome, como é bom saber que o Senhor é um refúgio, uma fortaleza, um socorro bem presente na angústia, um socorro na tribulação. Meu Deus, eu sei que merecedores nós não somos e nem tão poucos dignos, mas segundo o seu favor, a sua graça e a tua misericórdia, perdoai nossos pecados, perdoai nossas fraquezas, perdoai nossas iniquidades, perdoai nossas transgressões, perdoai nossas falhas, perdoai-nos, meu Deus, para que esta humilde oração, ela não seja perdida, ela não seja impedida, perdoai-nos para que esta humilde oração possa subir aos céus e que surta efeito em nossas vidas com grande poder e autoridade. Meu Deus, eu estou perante o Senhor neste momento e eu quero te louvar, eu estou perante o Senhor neste momento e eu quero te engrandecer, meu Pai, pois tu és maravilhoso, o Senhor é justo, é verdadeiro, é poderoso. Meu Deus, diante de ti, Pai, nós nos encontramos nesta hora, diante de ti nós nos encontramos neste momento, porque muitos são os gigantes que nós temos enfrentado no caminho, muitos são os gigantes que nós temos enfrentado ao longo das nossas vidas, mas nós confiamos, ó Pai, que ainda que eles são grandes, eles não são invencíveis, pois o Senhor tem poder de derrotá-los, o Senhor tem poder de vencer qual que seja o inimigo, o Senhor tem poder para fazer vencer, meu Deus, este irmão, esta irmã, quem te espera, quem te confia, em quem te aguarda. Ó Deus, contempla neste momento as nossas vidas e segundo a multidão das suas misericórdias, segundo a sua graça, ajuda-nos nesta hora, ajuda-nos neste momento, meu Pai. Essa pessoa que está enfrentando o gigante da dificuldade, principalmente na sua vida financeira, meu Deus, onde parece que tudo está difícil, as portas recusam se abrir, todos ganham, todos vencem, todos conquistam, mas essa pessoa olhar ao seu redor, percebe que ela ao longo do tempo é desafiada por um inimigo, é desafiada por um demônio que luta contra as suas finanças, pessoas que lutam contra a sua vida financeira, que lutam contra a sua vida material, pessoas, meu Deus, que estão clamando neste momento, porque sabem, meu Deus, que o inimigo sempre está diante dela, dizendo que ela não vai conseguir, que ele não vai ter condições, que ela vai perder, que ela vai tombar ou que ela vai ser frustrada. Mas nós lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós lançamos sobre o Senhor as nossas preocupações, porque é o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que cuida deste irmão, é o Senhor que cuida de nós. E nós sabemos, Pai, que nós não temeremos, ainda que o inimigo se levante. Nós não temeremos, ainda que o inimigo se oponha contra nós. Nós não temeremos, ainda que o nosso adversário venha por um caminho, por sete, ele fugirá de nós. Ele fugirá porque o Senhor é maravilhoso. Ele fugirá porque o Senhor é tremendo. Ele fugirá porque o Senhor é forte e verdadeiro. Meu Deus, contempla as nossas vidas. Contempla, Senhor, os nossos caminhos. Contempla, Senhor, os nossos projetos. Até quando, Senhor, esta pessoa vai lutar e até quando ela será atingida? Até quando essa pessoa vai dar o melhor e vai ficar frustrada? Até quando, Senhor, esta pessoa vai dar o melhor de si e não receber nada para si? Oh, Deus, derruba este gigante. O Golias não conhecia alguém ungido. O Golias não conhecia alguém preparado. E alguém pode estar olhando para essa irmã e discriminando a sua aparência, discriminando a sua condição financeira, discriminando a sua vida, porque aparentemente essa irmã não tem um ajudador. Aparentemente essa irmã, Senhor, não tem força física ou espiritual ao suficiente. Mas de uma coisa eu sei, meu Pai, o Senhor é aquele que não nos deixará vacilar. O Senhor é aquele que não nos deixará tropeçar, pois Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Resplandeça a Tua glória sobre este homem. Resplandeça a Tua glória sobre esta mulher. Que cadeias sejam quebradas e que correntes sejam partidas. Que demônios que se levantam contra pais e filhos desapareçam neste momento pelo poder da unção do Senhor sobre a vida desta mulher. Essa pessoa que sentiu o Senhor tão longe, que sentia o Senhor tão distante e que parecia que o Senhor não estava com ela. Senhor, venha neste momento como um abraço para esta mulher. Venha neste momento como um abraço para este homem. Senhor, este gigante de enfermidade que tem andado no organismo, que tem andado no corpo, que tem andado nos ossos, nos nervos, nas células. Senhor, na parte interna, na parte externa deste corpo. É o gigante que tem desafiado a medicina. É o gigante que tem desafiado os tratamentos. Oh, meu Deus, o Senhor é a cura para derrotar este gigante. Quantas pessoas cancerosas, aidéticas, pessoas com tumores, pessoas, meu Deus, que para a medicina, a qualquer momento perderão as suas vidas. Mas eu creio, Pai, que quando o Senhor unge alguém, o Senhor unge para vencer. Quando o Senhor unge alguém, o Senhor unge para fazer história. Quando o Teu Espírito desceu sobre Samuel, para que ele ungisse a Davi, a voz do Senhor disse, este é o meu escolhido. Este é o meu eleito. E o Espírito se apoderou sobre ele. Senhor, mostra que esta mulher é a sua escolhida. Mostra que este homem é o seu eleito. Mostra que esta pessoa, meu Pai, está nos planos, nos projetos e na agenda de Deus para crescer. Mostra, meu Pai, que esta pessoa, que este homem, que este jovem, e que esta família faz parte, Senhor, de um futuro brilhante. Por isso, derruba este gigante da enfermidade. Este gigante deste tumor. Este gigante deste câncer. Este gigante desta AIDS, desta hepatite, desta pneumonia, desta leucemia, desta doença, até então misteriosa. meu Deus, derruba agora este gigante. Derruba, Senhor, o gigante do divórcio, que está tentando destruir esta irmã e o seu esposo. Que está tentando destruir os casais que estão orando conosco. Irmãs que não sabem por onde, mas a afronta bateu na porta. Irmãs que não entendem porquê, mas o esposo está estranho. Esposos que estão sentindo as suas esposas incompatíveis com eles. Mulheres que eram tão amadas. Homens que eram tão bons. Amigos que foram chegando. Influências que foram chegando. E hoje, meu Deus, esta pessoa se encontra neste momento, ó Pai, em grande dificuldade. Esta pessoa se encontra neste momento, Senhor, em grande aflição, ó meu Deus, derruba este gigante, meu Pai. Porque nós temos a fé. E a sua palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Mas a prova das coisas que se espera. Nós cremos neste momento, Deus Pai. Nós cremos neste momento, Deus Filho. Nós cremos neste momento, Deus Espírito Santo. Que o Senhor pode remover este problema. Que o Senhor pode remover esta dificuldade. Que o Senhor pode remover este empecilho, meu Deus. Que está tentando derrubar esta mulher. Que está tentando derrubar este homem. Que está tentando derrubar esta moça. Este impedimento, meu Pai. Que está tentando fazer esta pessoa tombar. Este impedimento que está tentando fazer esta pessoa ser destruída. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, derruba este gigante. Gigantes do adultério. Gigantes da inveja. Gigantes da maldição. Gigantes do impedimento. Na vida deste empresário. Na vida deste investidor. Na vida deste trabalhador. Trabalhador deste funcionário. Senhor, abre as portas neste momento. Pois a chave não está nas mãos dos demônios. A chave não está nas mãos dos homens. Mas a chave está nas mãos do Senhor. E nós cremos, meu Pai. Que operando o Senhor, quem impedirá. Está escrito na sua palavra. Quem tentará acusação contra os escolhidos. Se é o Senhor que o justifica. Essa pessoa que há tanto tempo. Ela tem uma dívida que precisa ser paga. Senhor, e até hoje. Este gigante lhe ameaçou. Lhe envergonhando. Sujando o seu nome. Fazendo essa mulher estar desacreditada. Diante da sociedade. Fazendo essa pessoa estar desacreditada. Diante da vitória. Que ela tanto espera. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que gigantes de impedimento entre pais e filhos sejam derrubados. Senhor, que gigantes de enfermidade tombem nesta hora. Que gigantes de dívidas impagáveis caiam por terra agora. Que gigantes do impossível. Que coloca diante desta mulher desespero. Ao ela pensar que parece que não vai dar certo. Gigantes que faz essa pessoa pensar que o impossível é maior do que o seu Deus. Oh, meu Pai. Faz agora este gigante tombar. Esse gigante, meu Pai. Que parece que a sua família nunca vai se converter. Faz este gigante tombar por terra agora. Senhor, esta pessoa que diante de situações difíceis. Ela, Senhor, sente medo. Ela sente, Senhor, os desafios vindo. Ela sente, meu Pai, as dificuldades querendo lhe tombar. Mas nós cremos no teu poder. Nós cremos na tua autoridade. Que todos os gigantes de derrota estão derrotados agora. Todos os gigantes de frustração na vida amorosa, na vida sentimental, na vida profissional, na vida familiar. Todo espírito de frustração contra esta mulher. Que vem como um gigante para fazer ela ficar tão pequena. Para fazer ela ficar tão limitada. Para fazer ele se sentir tão menosprezado. Tombe agora em nome de Jesus Cristo. Espírito de desânimo. Que vem como um gigante. Para este irmão não conseguir reformar a sua casa. Para esta irmã não conseguir nem fazer a faxina cotidiana diária da sua casa. Meu Deus, nós oramos neste momento que os demônios, os gigantes de desânimo saiam do corpo deste jovem. Que quer impedir ele de avançar na faculdade. Este desânimo que quer impedir esta criança de estudar, de aprender, de desenvolver bem as suas matérias na escola. Meu Deus, este demônio de gigante que vem para tentar desanimar até os seus escolhidos, os teus ungidos, os teus eleitos. Homens e mulheres com a chamada extraordinária. Meu Deus, nós te pedimos nesta hora que muralhas sejam derrubadas. E que demônios gritem derrotados. Que esta peleja eles já perderam. Oh meu Deus, derruba o gigante do medo. Essa pessoa que tem tantos medos. E os seus medos impedem de estudar. Impedem de fazer uma faculdade. Impedem de tirar carteira de habilitação. Impedem de se relacionar para ter um casamento, uma esposa, uma esposa. O gigante do medo que faz essa pessoa nunca cumprir o chamado do Senhor. Meu Deus, o gigante do medo que faz essa pessoa ter muitos sonhos, mas não conseguir tirar nenhum deles do projeto. Nós te pedimos neste momento, Pai, todos os problemas diante dos teus filhos. Que podemos ver eles assim como Davi viu Golias. Senhor, é no nome do Senhor que nós vamos avançar. É no nome do Senhor que nós soltaremos as muralhas. É no nome do Senhor que nós enfrentaremos o inimigo. Ainda que essa pessoa não saiba como fazer. Ainda que essa pessoa não tenha coragem para lutar. Ainda que o medo venha bater a porta. Ainda que um sentimento de angústia, de tristeza queira lhe dominar. Senhor, até hoje o inimigo fez essa pessoa ficar sem dormir. Até hoje o inimigo fez essa pessoa ficar acordado pensando nas angústias e no desespero. Mas hoje, reveste-nos com teu poder, meu Pai. E que gigantes caiam agora. Que gigantes caiam agora. Que gigantes caiam agora. Em nome de Jesus Cristo, cobre, meu Deus, nos com teu sangue. Cobre-nos com teu poder. Cobre-nos com tua preciosa graça. Cobre-nos com a tua misericórdia e com teu favor, ó Pai. Cobre, Deus, a cada pessoa com as bênçãos do Senhor. Porque eu creio que o Senhor é o nosso pastor. E nada, nada nos faltará. Glorifica teu nome, meu Pai. Glorifica teu nome, meu Deus. Glorifica teu nome, Espírito Santo. Glorifica teu nome nesta casa. Glorifica teu nome nesta família. Glorifica teu nome dentro deste lar. Que a glória do Senhor habite na vida de cada ouvinte. E esta surta um efeito tão grande, Pai. Tão grande. Que essa mulher venha regozijar na tua presença. Que essa pessoa venha dizer grandes coisas fez o Senhor. E por isso eu estou alegre. Assim como o Senhor deu, Senhor Davi. Senhor, coragem. Assim como o Senhor deu, Davi, coragem, meu Pai. Nós te pedimos neste momento coragem. Porque coragem, meu Pai, não é para os covardes. Coragem, meu Pai, não é qualidade daqueles que retrocedem. Mas coragem é aquilo que vem do Senhor para quem quer vencer a covardia. Essa mulher, meu Pai, quantas vezes em todos os empregos que ela trabalhou. Quando se levantavam contra ela. Ela ia ao RH e pedia demissão. Essa pessoa abandonava o emprego sem voltar lá. Essa pessoa, meu Pai, que muitas vezes na sua vida. Ela deixou os cenários porque o inimigo chegou no ambiente. Mas não significa que ele é o dono do ambiente. Essa pessoa que está vivendo um inferno dentro do seu trabalho. Essa pessoa que está vivendo um inferno na sua vida emocional. Que está vivendo um inferno na sua vida sentimental. Meu Deus, a presença do inimigo não significa que ele é dono do ambiente. A presença do inimigo não significa que ele manda no lugar. Pois está escrito quando o Senhor escolheu a Josué. E o Senhor diz, aonde colocardes as plantas dos vossos pés. Te tenho dado por herança. Te tenho dado por herança. Meu Deus, nesta noite nós oramos ao Senhor. Senhor, aonde essa mulher está pisando hoje? Que se tornou, Senhor, meu Deus, um ninho de cobra. Aonde essa pessoa pisa hoje? Que se tornou um ninho de escorpião. Senhor, aonde essa pessoa pisa hoje? Que se tornou sinagoga de Satanás. Meu Deus, faz essa mulher vencer este gigante. O gigante da afronta, o gigante do debate, o gigante da oposição, o gigante da humilhação. Meu Deus, essa pessoa, meu Pai, que todas as vezes que ela veste o seu uniforme, que ela entra dentro do ônibus, que ela pega o seu crachá e que ela pisa no seu emprego. É como se ela estivesse pisando dentro de um matadouro. É como se ela estivesse pisando em um inferno, porque ali o inimigo tem afrontado essa irmã. Ali o inimigo tem afrontado esse irmão. Mas nós te pedimos neste momento, ó grande Deus, o Senhor usou Davi, ainda que foste pequeno. O Senhor usou Davi, ainda que fosse, meu Deus, uma criança. Os três metros de altura de Golias, não impressionou a coragem daquele rapaz. Eu não sei quem é hoje que se levanta contra esta irmã. Se é o diabo usando o seu chefe. Se é o diabo usando o líder. Se é o diabo usando uma colega de trabalho. O porquê não dizer até alguém dentro da sua família. Neste momento, enquanto nós oramos, nos reveste de coragem. Nos reveste de poder, Senhor. Reveste esta mulher com a tua unção. Ainda que pareça que o risco que ela está correndo é tão grande. Ainda que pareça que o risco que ela está correndo é terrível. Nós te pedimos neste momento que o Senhor venha encher de fé essa pessoa. Que tem uma fé grande ainda, meu Pai, que esteja em perigo. Que essa pessoa possa viver o sobrenatural. Pensando não no tamanho do gigante. Mas no tamanho da grandeza de seu Deus. Motiva, Senhor, neste momento, os que estão desanimados. Motiva, neste momento, os que estão abatidos. Motiva, neste momento, os que estão fracos. Motiva, neste momento, os que estão paralisados. Motiva, neste momento, os que estão sem ânimo. Motiva, neste momento, os que estão sem paz. Motiva, neste momento, meu Deus, os que não têm coragem. Os que não têm ânimo. Os que não têm força. Meu Deus, nós te pedimos nesta hora. Venha com o seu poder, meu Pai. Venha com a tua unção, meu Deus. Venha com a sua virtude. Que o Senhor venha defender o seu povo. Dá para esta mulher, ao invés de medo, ousadia. Dá para este homem, ao invés de covardia. Senhor, coragem. E que esta pessoa possa vencer, não apenas este gigante. Mas todos os gigantes que apresentarem em sua vida. Oh, meu Deus. Algumas pessoas ainda não entendem, Senhor. Que o Senhor é um Deus grande. É por isso que, às vezes, pensam no divórcio. É por isso que, às vezes, pensam no suicídio. É por isso que, às vezes, pensam em sair andando como um louco. Virando as costas e deixando tudo para trás. Mas eu sei que, ainda que as situações sejam maiores do que nós. Os nossos problemas não são maiores do que o Senhor. E a sua graça é tão alta, meu Pai. Que quanto mais os problemas nos sobrevêm. Mais a sua graça nos basta. E mais o teu poder aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nesta noite, Senhor. Derruba este gigante que está diante desta mulher. Este gigante chamado câncer. Senhor, que já invadiu o seio. Que já invadiu, Senhor. Meu Deus, este organismo. As axilas. Os seios. Os pulmões. Os rins. O fígado. O baço. O estômago. O intestino. Aonde, meu Pai, o câncer está chegando e afrontando. Aonde o câncer está chegando. E trazendo desespero. Meu Deus, eu clamo ao Senhor nesta hora. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor já nos ajudou em tantos momentos. E nós nos lembramos, meu Pai. Que nós já enfrentamos na vida ursos. Nós já enfrentamos na vida leões. Mas, mesmo assim, o Senhor foi o bom pastor. Que nos guardou neste momento. Toque agora, Senhor. E arranca, Senhor, este câncer. E já virou uma metástase no corpo desta mulher. Essa pessoa que tem um caroço. Essa pessoa, meu Deus, que tem uma doença genética. Uma doença, meu Deus. Que ela vem de geração em geração. Arranca hoje esta doença. Senhor, que neste momento gigantes das nossas vidas. Porque são muitos, meu Pai. São gigantes na saúde. São gigantes no relacionamento. São gigantes na vida financeira. São gigantes na vida familiar. São gigantes na vida espiritual. Que neste momento, meu Pai. A mão poderosa do Senhor. A mão amiga do Senhor. A mão gida do Senhor. Venha hoje fazer retornar. Fazer retroceder o inimigo. Porque o Senhor é maior do que a força do urso. O Senhor é maior do que a força do leão. O Senhor é maior do que a força dos golias. O Senhor é o Todo-Poderoso. Que espíritos de doença. Que caminhavam neste corpo. Percam as forças e tombam agora. Em nome de Jesus Cristo. Espíritos de enfermidade. Percam a força e tombam-se agora. Em nome de Jesus Cristo. Espíritos de doença. Percam as forças e tombam-se agora. Espíritos de miseria. Percam as forças e tombam-se agora. Em nome de Jesus. Espíritos de doença. De enfermidades. De tragédias. De desespero. De miséria. Tomba agora. Em nome de Jesus Cristo. Faz tombar, meu Deus, o inimigo. Faz tombar, meu Deus, o adversário. Porque está escrito. Com eles está o braço de carne. Com eles está o braço do inimigo. Mas conosco está o braço forte do Senhor. E eu me recordo do que a Tua palavra diz. Eis que a Tua mão não está encolhida. Para que não possa salvar. Os Seus ouvidos não estão surdos. Para que não possa ouvir. As Suas mãos não estão encolhidas. Para que não possam salvar. Neste momento, meu Deus. Venha com o Teu poder. Não permita que o medo invada o peito dessa irmã. Não permita que os ataques continuem sendo constantes, ó Deus. Não permita que a força do Teu ungido, da Tua ungida, se acabe. Mas levanta-te, ó Deus. Levanta-te, ó Pai. E defenda, Senhor, o Teu povo. Porque eu sei que o inimigo não quer arranhar essa irmã. O inimigo não quer colocar o dedo nessa irmã. Mas é como disse Davi no Salmo 124. Se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado. O nosso inimigo já teria nos engolido vivo. Mas eu creio, Pai. Que nós não seremos comida de demônios. Nós não queremos ser sobremesas de Satanás. Unge a nossa cabeça com óleo. E o nosso cálice transborda. Certamente que a bondade, certamente que a misericórdia, certamente que o favor do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E habitaremos na Tua presença por longos e longos anos. Que neste momento, meu Pai, cada ouvinte que está orando, cada irmão que está fazendo o seu pedido de oração, venha ser revestido de força. Venha ser revestido de graça. E aquilo que era um combate, na verdade, invencível. Aquilo, Senhor, que parecia ser algo que estava lhe desanimando. Aquilo que parecia que ia deixar cicatrizes tão terríveis. Senhor, nós concentramos na nossa vitória. Porque eu sei que vencer é o seu único foco. O Senhor nunca perdeu uma batalha. O Senhor nunca perdeu uma guerra, Senhor. Nós queremos vencer os gigantes neste momento. Os gigantes do desemprego. Os gigantes da separação. Os gigantes da enfermidade. O gigante da droga. O gigante da bebida alcoólica. O gigante do adutério. O gigante do pecado. Senhor, reveste-nos de força neste momento. E faz o inimigo fugir. Faz o inimigo fugir, meu Pai. Porque hoje nós viemos contra ele. Em nome do Senhor, dos exércitos. É o nosso pedido, meu Deus. É a nossa oração, meu Pai. Confirmai vitória. Confirmai milagre. Confirmai cura. Confirmai resposta. Confirmai palavra divina. Confirmai palavra de vitória. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. É o que eu te peço, meu Pai. E eu creio que não há demônios que vão resistir. Nem lá na macumba. Nem no meio dos feiticeiros. Nem no meio dos bruxos. Nem no meio daqueles que querem ver a nossa desgraça e a nossa derrota. Nós vencemos em nome de Jesus Cristo. Nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Começa a declarar, minha irmã. Eu vou vencer em nome de Jesus Cristo. Diga, você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Este nome já está fazendo os demônios fugirem. Este nome já está fazendo os demônios caírem por terra. Este nome já está fazendo Satanás perder as forças. Em nome de Jesus Cristo. Confirma, meu Deus, a sua vitória. Confirma, Senhor, o teu milagre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Neste momento, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para todos vocês que neste momento está conosco. Porque Deus é contigo, varão. Deus é contigo, varoa. O Golias está querendo ver você abaixar a cabeça. O Golias está querendo fazer você voltar atrás. Mas a ordem de Deus é para você marchar, tá bom? A ordem de Deus é essa. As maiores batalhas da nossa vida não são lutas com metralhadoras nem bomba. Nós estamos dentro de uma esfera espiritual tão grande que essa guerra só pode ser vencida pelo poder de Deus. A guerra espiritual é uma força entre Deus e o diabo. E sabe quem está em jogo? Você. Ele quer te envergonhar. Ele quer te destruir. Ele quer deixar você sozinho. Mas o Senhor está conosco. E eu vou deixar uma palavra que está em Efésios 6, verso 11. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridade. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Toma posse da sua vitória. Porque nesta oração, Deus já está te dando algo. Porque Deus nunca vai deixar um escolhido sem ter condição de se defender. Receba a sua bênção neste momento. Eu sei que algumas pessoas chegaram atrasadas. Mas a nossa oração é das 18h às 18h20. Que Deus abençoe a África. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe a Europa, a Ásia, a América. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos. E nós voltaremos agora à meia-noite e também às 3h da madrugada. Tudo no horário do Brasil. Tá bom? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos.